E aí 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 Meu muito esperto agora Mas que ele tá dançando Tem que ter disposição Tem que ter habilidade Depois dessa dança Tá bom Olha muitas ovelhas Muitas ovelhas Mas dá pra fazer as camas Olha como elas ficam feia pelada nessa textura Nossa que o velho Olha o outro ali matando a ovelha cheia de lã Não acredito Meu Deus esse daí sabe pegar lã Não mata a ovelhinha Do bichinho aí Não, eu tô matando É, pois é Acha a galinha? Olha nele Dá até pé nele Ah não, ela achou em cima A Lady Teve um mini parto agora Né? Mas o Lord é o grandão, esqueci LADO CRIP! Teve um mini parto agora E aí Tchau 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 Tchau, tchau.